Oi gurias, bom dia! Hoje o vlog começa aqui dentro do carro já, estamos indo pra Guarapari aqui no Espírito Santo Vou levar meu pai e eu também na verdade não conheço quase nada de Guarapari, tem a Vera também, o Bruno A gente tá indo em família pra conhecer Guarapari, conhecer algumas praias E eu vou gravar vlog, levar vocês passear com a gente, mostrar as praias e os lugares mais legais de Guarapari Espero muito, muito que vocês gostem de acompanhar com a gente no dia de hoje Se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Instagram que eu vou postar fotos pra vocês por lá Chegamos na Praia dos Adventistas, que é a nossa primeira parada, gente E agora, olha lá ó A gente vai subir lá na pedra Vamos ver Espero que dê pra ouvir, porque eu acho que tem vento Gente, olha como é lindo aqui em cima A gente subiu essa estradinha e ainda tem muito pra caminhar, olha só Dá de ir até lá embaixo, ó Se desce aqui, vai por lá, você pode dar toda a volta Olha como é lindo Tchau Tchau Passa por essa trilha Pra ir pra outra praia, gente Olha só Trilha de areia Embaixo das árvores Olha que bonitinho A gente veio por cima dessas pedras Caminhando É um pouquinho sofrido, mas pra quem tem perna vai E essa aqui, gente É a Praia das Conchas Dá pra entender por que, né Olha isso, é só concha É a Praia das Conchas Porque tem muita concha Muita, tipo assim, a areia é de concha É tudo conchinha Triturada Meu pai fazendo não sei o que ali E é bonito, viu Gente, aqui realmente É só pra visitar e caminhar Porque não tem como entrar na água É muito violento Hoje o mar, pelo menos, tá bem violento Mas quando o mar tá mais calmo Essa água é bem cristalina Bem cristalina mesmo Ali vem o seu Celso Desfilando com todo o seu luquito Encolhe a barriga Olha só Aqui é muito, muito bonito Mas assim, realmente Só pra passear, molhar o pé Porque pra ir pra água hoje Não tem como Tá muito violento E ó Tem bastante coisa pra gente caminhar A gente tá indo pra uma outra praia agora E vai tudo a pé, tá, gente Pega uma praia Vai nas pedras E vai tudo de uma prainha pra outra Tudo caminhando por cima das pedras E aqui, gente Aqui, gente, no final da pedra Se eu não me engano Chama Netuno Praia de Netuno O vendedor de picolé Que falou pra gente vir aqui conhecer Mas não tem muito pra onde sair Tá vendo? A gente veio pelas pedras E aí não tem muito pra onde ir Tem aqui, ali o Bruno tá indo Naquele canto Tem um pouco de pedra Tem um iate E aquela praia que tá ali No caso seria a praia de Netuno Eu acho que é isso Que o rapaz que falou o nome pra gente E olha como tá bravo o mar A Vera saiu correndo Quase apanhou O mar tá bem bravo hoje, gente Pegamos dias de mar bravo Aqui no Espírito Santo Olha lá Meu pai doido Caminhando nas pedras molhadas Doido pra cair um tombo Gente, que mar mais bravo O Brasil Ó, aquilo ali é o quê? O quê, amor? Aqui embaixo, ó Não tô vendo É gigante, ó Uma tartaruga grande É um jabuti Vamos ver O que o Bruno tá vendo Que nós não estamos vendo Eu tô vendo um negócio de boiar Lá no fundo Olha que bravo Gente, tá muito bravo esse mar Olha Muito, muito bravo Agora a gente saiu pra almoçar Já almoçamos num restaurante E aí, gente Agora a gente veio numa pracinha Aqui no centro mesmo de Guarapari É uma pracinha Olha como é bonito aqui O pai tirando muitas fotos Como sempre E, ó A gente vai caminhar por aqui Conhecer a praia por ali E aí eu mostro pra vocês também Aqui é a orla central de Guarapari, gente Então é atrás daquela pracinha Que eu mostrei pra vocês Então aqui é a orla central Olha como a água é linda E deve estar super gostosa Que tem bastante gente na água Ó Tá um dia lindo, lindo, lindo E super calor Mas a gente não veio pra ficar na água A gente veio realmente pra conhecer várias praias Pessoal, agora a gente tá indo na praia dos padres E a gente tá colocando tudo no GPS também A gente pega uma praia, coloca no GPS e vai até ela Então é mais tranquilo ir dessa forma, tá? E aí porque Guarapari tem 52 praias Então é óbvio que não dá de visitar todas no mesmo dia A gente tá indo nas principais E aí a gente coloca no GPS e vai We've been here too long I can't breathe, I can't take it slow We're far away from home But I can't wait to get you under my skin And right back to where we've been Give me a sign and tell me when to begin Cause every time we leave, I'm a longing back Back to the place where the lights go down Just you and I, leaving out the rest Oh It's all that I need is you in my bed Give me a sign more than in your head Lonely together, I did the best Oh Let me know now Let me know now 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 Give me a sign Give me a sign Let me know now 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 Let me know now Let me know now now Let me know now 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 Give me a sign Give me a sign Let me know now 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 Tchau